Eu nunca tive amor assim De uma forma tão sincera e natural É bom sentir você aqui E viver o momento sem pensar no final E mesmo que se apague a luz É tão fácil enxergar teu coração E só um beijo basta Pra gente se entregar a emoção Não para não, eu quero mais Pra sempre ter você na minha vida E assumir essa paixão Que não pode ficar mais escondida Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você E quem é que pode nos julgar culpados? Simplesmente somos tão apaixonados Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você Nosso sentimento é puro e verdadeiro Vamos contar esse amor pro mundo inteiro Pro mundo inteiro Não para não, eu quero mais Pra sempre ter você na minha vida E assumir essa paixão Que não pode ficar mais escondida Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você E quem é que pode nos julgar culpados? Simplesmente somos tão apaixonados Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Nosso sentimento é puro e verdadeiro Vamos contar esse amor pro mundo inteiro Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você E quem é que pode nos julgar culpados? Simplesmente somos tão apaixonados Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Nosso sentimento é puro e verdadeiro Vamos contar esse amor pro mundo inteiro Pro mundo inteiro Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Para dar sorte A única fase É que eu tenho Quejanho whether what A morte A morte A morte A Bitcoin A A 약 Obrigado.